Fala galerinha, beleza? Galera, estamos aqui para jogar mais um Parkour de la Semana Então vamos que vamos, já foi atualizado, está trazendo essa corridinha para você Nós começamos com uma corridinha com um prédio Cara, não tem muita corridinha com ele, mas o nosso Parkour de la Semana trouxe Então vamos que vamos, já começa o que? Rebaixadão, mano Caraca, que fé, mano, não tem muita gente Aí vamos tentar chegar e push aí, galera, e push em primeiro lugar O cara pode, beleza? Então só vamos, mano Vamos, cara, já começa o como aqui, mano? Uh, 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 uh Eita Caraca, já começa o que? Rui Bati o poste para valer ali, mano Beleza, mano, vamos embora, mano Ih, o cara ali rodou, ali, ele capotou, mano Se a galera aqui não tem uns carros de nada Aí é de lascar, né, velho? Vamos embora, galera Nossa Quase Pega esse poste aí, vamos, ok Eita Eita, mano Caraca, por que o cara foi frear? Por que o cara já chegou no game para frear? Ó, o cara ainda ali Olha lá, falei, mano, que ele ia vir, mano Falei Eu falei, cara Nossa senhora Caraca, agora já era Travou, mas o cara não erra mais nunca Ei, beleza, mano Vi nada Vi nada Aqui, aqui, aqui Nossa, mano Nossa Quase Bora, mano Bora, 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 bora Sai, sai Sai do cara ali, ó Olha os caras lá do outro lado, lá, mano Vem aqui para chegar lá Os caras Sabia, mano, que aqueles caras iam chegar ali Bora, bora, marido Bora, marido Os caras caiu Ah, caiu Não acredito, velho Nossa, mano do céu Ah, não acredito Não acredito Corrida é tão fácil assim Tô queima Vambora Vamos levar o pé aqui, mano Cara, mano, que que é isso aqui? Você é sério? Nossa Nossa Ipa, mano Caraca, velho Nossa, mano Tem que voltar, cara Já era, velho Nossa, mano Pior que você volta tudo, hein, galera Isso é um foda, tá ligado Esse carro aqui, ele tem uma direção muito leve, tá ligado Esse carro aqui é muito leve Opa Ih, meu carro tá tornado Aí é rápido, sabe Bora, ele, bora, ele Sabe que o Red Zero tá com pressa, hein Ah, vou roubar Ah, vou roubar Vai aqui, ó Já era Já era Prende com o Red Prende com o Red, mano Eita, velho Vai daí, Renato Não vai passar não, Renato Beleza Cara, tem que ficar dando a volta Caraca, aí Pior que ele já foi ali Já, mano Cara, tem que voltar, mano Caraca Cara, tem que dar a volta, mano E agora Acho que aqui acabou Já, mano Beleza Vamos, 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 galera Vamos, vamos Oh, maluco Caraca Caraca, mano Que sofrência, cara Depois cago em si As galera Sem parpoor Embaçada Bora, manito Cara, tem uma direção, mano Muito bom ali É uma direção muito mole mesmo, galera É muito frágil Ai, que parco de lá Tem, mano Bora, vambora, manito Bora, manito Olha o que nós encontramos aqui Cara, o bicho ali já picou o pé ali Já, viu Pela semana Bem top, velho Isso aqui é a coisa do Brasil, galera Ok, bora E agora o parco de lá Semana do Brasil Cara, nossa Tem que ficar dando a volta Eita, mano Ó, o Reinaldo terminou GG, mano GG Ok Ah, já era É que tá com o carro turnado Galera, fica mais fácil Galera, terminamos em segundão E push Não consegui Mas ficamos no pote Pelo menos Então é isso aí, galera Mais uma corridinha Do parco de lá Semana Espero que você tenha curtido Aqui, tá Mas deixa bastante joinha Beleza Então forte abraço Fui